Olá pessoal, quem fala é o Anderson, deixa eu aumentar o volume aqui, ótimo, estou de volta aqui com o Brozioni, esses vídeos no passado né, que foi o começo aqui, lembra que tinha, o cara chega numa casa e já cai, aliás, já cai não, a irmã sai correndo igual doida né, que eu não vi o vídeo verde, né, a gente vê esse aqui, começo muito doido velho, deixa eu interagir com outras coisas aqui, antes de, nossa velho, não dá pra ir pra lá não, os lugares que dá pra ir não dá, que dá não, você encontrou alguma coisa, não, eu sei, sabe de nada, meu papel aqui, eu estou aqui, e você está me dando medo? Ah, cara parte, oh meu Deus, você está ok, você precisa de ajuda, não fica olhando isso, estou ok, estúpido, escapa, enquanto você, senhorita, senhorita, ela morreu, eu tenho que voltar, mas como, hã? Tá, agora eu vou fazer certo bem, aqui, haha, ai velho, dá velho, dá velho, os bichos não podem me perseguir não, velho, também eu, ah, droga, ah, não de novo então, não, 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 já, bom pessoal, será que hoje vai ser só o gameplay do o brasil onde não deu pra gravar o do mar a caixa de música né que é muito tarde tá bom ficar nesse aqui caprichado na perseguição aqui né na calma não sei pode sair fora a música de perseguição foi legal né Não vou errar essa visão Ah, escapei Ah, ah, ah Um novo Oni, oh meu Deus É, a Mostra, a Mostra Ele quase Me pegou Por quê? Por que isso está acontecendo Conosco Isso tudo está mudando É, Tins aqui mudando Eu É É Wander É, Wander Deixa eu notar Wander Eu preciso procurar pelos outros Como o Hiroshi disse Ok Nós temos que escapar Ou nós vamos morrer Salvar Tá No dois agora Tá, tá aqui né Que isso, velho Eu estou realmente com medo Eu não sei o que eu tenho que fazer Não, quer dizer Não, quer dizer Eu não quero deixar esse quarto Eu não quero Você sabe que você está sendo É, nós está sendo educado Garotinha E você não está sendo educado É, como adolescente Pode agir como covarde Nós vamos sobreviver Tá Vamos ver aqui Ó, sobre a geladeira Ai ai Tá bom Cat Cat O Piiiip Cranca a porta Vamos Cranca a porta Ela morreu Oh meu Deus Eu sei, nós Não podemos salvá-la Fazer essa morrer Isso tudo Não se lhe pegar Nós vamos escapar dessa mansão Tá ligado Como? Eu chamei ela de covarde Eu sei que você não queria dizer isso Pai Ah, blá 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 Nós temos que ir Hã? Onde eu estou? Ela está respirando? É Agora o que? Acorda ai Minha cabeça Está doendo Vem aqui Nós estamos Bem mal Vamos Vamos Salvar aqui Deixa eu ver Tá escuro Ah Encontrei o flashlight Olha só que parada doida Quando eu peguei a lanterna ai ficou tudo escuro né Que barulhinho sinistro velho Epa Subindo Nossa Agora posso subir em cima do 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 armário Descer pela pia sei lá Que que era aquilo Ah pá Tem alguém aqui Olá Quem é você? Não vou É Não fuja Eu não quero te machucar Meu nome é Matt E esse é minha irmãzinha Lucy Ah Ah Rian do Neraone Ela mesmo Só que Deve ser gambiar na foto dela Eu vim aqui com a minha irmã Cassie Mas Eu perdi Dela Eu não sei Onde ela está Irmão Ela precisa de ajuda É O que esse Você sabe O O que ela É Nem Não há palavra para notar aqui Para Tipo Onde que ela está Será que é isso mesmo? Não me leve por favor Você pode vim comigo né Ok Você pode vim comigo É Conosco né Com a gente Enquanto você Quando você perdeu Quando você perdeu Da sua irmã Não sei Faz uma hora atrás Pi Desvir Nossa Tem bastante palavra aqui Para treinar Está certo Desculpa Vamos Vamos salvar aqui Essa cama aqui Hum Estou miado Sei lá Miado Vento Banheiro aqui Sanguentado Eu Não sei Não sei Não sei Não sei Tem essa aqui né Não sei É Ó Esse jogo é tudo bugado Vem Ah Está privado aqui Tô subindo de cima dos negócios O cara tava com pressa pra fazer o jogo, né? Esqueci de arrumar uns detalhes aqui Não, mas tem igual um labirinto, velho Nossa senhora Ó, ó, você vê? Travassei a parede pelo armário, velho Ai, ai Ah, tem alguém ali De novo não Isso não é sua irmã, certo? Não, ela não tem... Ela tem cabelo marrom Isso é um sangue de... Isso é um corpo de verdade? Não, é só... Eu acho que é um corpo falso A verdade, o Nirawani falava mentir pra Rihanna Enquanto o sangue Ah, que é pichup Eu tô ouvindo passos Eu também Vamos checar Um barulhinho intenso, velho Achei pro outro lado aqui Olha quem que eu encontrei Olha quem que eu encontrei E aí Tava tudo escuro E esse homem me encontrou Com a sua irmãzinha Isso não é Matt E sua irmãzinha é Lucy Prazer em conhecer Lucy É... Fiquei aqui com o Rihanna Eu acho que... É, eu vou procurar alguma coisa no outro quarto Ok, se cuida Deixa eu salvar aqui No outro quarto Vai verificar o corpo lá Não Não Hum... Não tem nada aqui Prefere ficar Eita, que que é isso? O Crit Eps foi isso Eu sei que tem uma... Eu sei que tem alguma coisa aqui Espera um segundo Eu deixei... É... Cair Papel É... Eu não consigo ler Vou procurar os outros Tá Esse jogo tá muito estranho Deixa eu salvar aqui antes Pra não Nós estamos aqui Esse lugar é... Parece perigoso Matt, é... Posso falar com você um segundo? Ok Deixa eu ver aquela coisa também Ele tem uns dentes E uma cor marrom Sim, eu vi Claro Eu não vi esse monstro Por quê? O que é que diz que... É... Está tudo certo? Hum... Está certo Garotos, vamos Tá, mas... Vamos pra onde? Só não vai de novo Me salvando Porque... Não sei onde que esses bichos vão aparecer Nossa, tem que procurar uma... Esse barulhinho de vento que eu com a musiquinha, velho, que está arrebentando Não, 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 não... Por onde que eu vou aqui? Ué, tinha essa porta aqui? Essa porta não estava aqui antes Ok, agora... Aposto que está destrancado Pera... Pera... Vamos salvar aqui Não, tem alguma coisa ali Tem alguma coisa ali Ah... 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 Vamos salvar aqui Só vou no tris aqui Porque... Não sei se... Aonde vai me pegar aqui Aonde não, eu... Ah, ele aí Não sei se... Se eu falar do bicho que ele aparece Se eu falar do bicho que ele aparece Ah... Corre, pessoal Corre, tia, naquela casa da tia... Corre, tia, naquela casa da tia... Como que era a musiquininha? Quer dizer... Como que era a música mesmo? Não, o bicho ficou pra trás Não, o bicho ficou pra trás Ah... Carregado... Não, não, não... Ah... Ah... Bicho feio. Ele está respirando. Lancheando. Nossa, mais personagem. Eu não sei. É... Eu espero que ele esteja vivo. Olá, eu sou Lúcio. E esse é Rian. E... KS. Para você te conhecer, eu sou Baitu. Ou até o nome do... Seria o apelido do cara que criou o jogo? Eu sou Lanchelan. E minha... Minha amiga é Monique. Bem, o que vocês estão fazendo aqui? Nós estamos presos aqui o dia todo. Então, eu encontrei Rian e KS com meu irmão, Matt. Se você pode ver, é... Quer dizer que os outros são amigos? Nada a ver. Eu não posso dizer isso. Eu... Meu irmão e KS... Diz... É... Três mais KS... É... Ah, não. É... Eu... Meu irmão e KS... Contamos três. Mas KS está morta. Eu aceito muito por você. Irmãs, estou com fome. Vamos procurar nos outros quartos para comida. Ok, Rian? Eu aceito que você é perigoso ficar sozinho o tempo todo aqui. Hum... Vou checar o seu irmão. Vamos salvar aqui. Hum... Ele está ok? Eu acredito que ele está bem. É... Maybe, maybe. Então, vamos lá aqui. Essa porta aqui. Eita, agora atravessa a parede e eu posso subir até em cima. Tá. Tá, plantar a Jego aqui. Ok. Uma geladeira, né? Eu encontrei algumas maçãs. Bom, agora vamos... É... Voltar. Vamos ir salvando aqui, porque... Esse jogo é traiçoeiro. Hiroshi? Ah, velho. Está brincando. Que essa? Isso é bom ver você. O que vocês estão fazendo aqui? Miki e Takuro... É... Estavam chegando no outro quarto. Então, vocês vieram aqui? Eu não me lembro. Estranho. Olha, é... Eu encontrei com seus... Seus novos amigos, né? Bom... Como está Miki? Ah, não é essa. É Miki. Meu nome é Takuro. Não tem meu nome... De Kess, mas... É, eu sou o Hiroshi. Ah, eu sou o Takashi. Pra reconhecer vocês. Agora vamos voltar. Olha, parece que... Nós temos um grande grupo. É, eu sei. Ah... O que vocês estão fazendo? Nada, eu... Eu tinha que... Eu sei desses pesadelos dos ônibus aqui, mas... Eu sei... É... É... Está a hora de irmos. Cês tão... Cês tão falando sério? É claro, é claro que estou, nós não podemos ficar parada aqui quando os ônibus nos caçam, estão nos caçando, você tem ideia de como é difícil escapar deles, agora vamos ter que, nós estamos agindo como loucos e dizendo, nós temos que parar os ônibus, nós temos que parar os ônibus, eu digo, eu faço isso então e morre né, o que você está dizendo, pare de brigar, nós temos que manter a calma a noite, por favor, eu sei que nós não podemos, calma não é descansar a noite, irmã, nós todos decidimos deixar o quarto porque, estava ouvindo, acho que estavam todos com medo, os ônibus, tá, red, red, que foi o que? Ih, pior que não tem negócio, a pessoa vai estar aqui, obrigado, nós todos iríamos sair daqui, ok, ok, o que é isso, deixa eu notar esse negócio aqui, deixa eu parar de oito, a Michael, filho,doing você pode experimentos, você pode parar de, oitovre, de, oitovre da senha, nós vamos precisar, e nós estamos, vamos precisar, ah, estamos sozinhos,ア, você sabe que nós temos que irmos, agora, todos correm, Ah 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 já deu uns 20 minutos eu vou encerrar aqui Esse jogo tá muito zueiro velho Bom pessoal Espero que vocês tenham gostado né Esse jogo Esse jogo é cheio das ciladas Eu tenho que ficar esperto Bom pessoal Se vocês gostaram clique em gostei Se gostaram pra caramba Favorite e compartilhe nas redes sociais Pra quem não é inscrito se inscreva no canal Pra ver a continuação de Brazioni E de outros jogos Deixem seus comentários o que vocês estão achando E me seguem no Twitter e no Facebook Tá certo? Então pessoal fica com Deus e abração Fui!